Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de dois córregos interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. E eu tenho aqui dois e-mails. Matarei dois coelhos com uma única cajadada. Porque, na verdade, esses dois e-mails aqui, eles estão falando exatamente da mesma coisa. Assim, né? São aspectos diferentes, mas assim, um único fio condutor. Deixa eu ver. Primeiro é de uma mulher, segundo também. Vamos lá. Olá, boa noite. Não divulgue meu nome, por favor. Sempre fui muito resistente a qualquer tipo de terapia. Mas, de tempo pra cá, tenho sentido a necessidade de buscar ajuda. Comecei pela internet e ainda bem encontrei você. Aliás, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, minha querida. E não seja resistente a terapia, não. Pelo amor de Deus, hein? Bom, tenho 31 anos, sou divorciado há 3 anos e atualmente vivo em união estável com uma pessoa 3 anos mais jovem que eu. É um homem bem interessante, muito carinhoso, bonito, extremamente simpático e demonstra gostar muito de mim. Sempre fui uma pessoa alegre, muito segura de mim. Entretanto, convivo com uma profunda crise existencial e sofro muito com meu ciúme. Sou uma pessoa que não sabe lidar com a sensação de não estar no centro das atenções. Quer dizer, como assim? Não sabe lidar com o fato de não estar no centro das atenções. Tem vários aspectos aqui. Tem pessoas que, de fato, querem sempre chamar a atenção. Este é o inverso de mim, por exemplo. Você poderia dizer, como assim, André? Você está diante de uma câmera com a cara lavada pra internet, pessoas do Brasil inteiro assistindo. Você vem falar que você não gosta de chamar a atenção? Não, veja bem. É uma coisa, por exemplo, eu estar aqui diante de uma câmera, tal. Então, porém, deixa eu agora, então, partilhar uma coisa com vocês. Eu, André, Massolini, sou extremamente tímido. Tanto que, às vezes, as pessoas, se você me vê aqui, por exemplo, brincando, fazendo brincadeiras aqui na câmera, você acha que eu sou assim, no meu dia a dia. Pelo contrário. Eu sou extremamente tímido. Eu sou um cara que, se eu chegar numa festa, por exemplo, se eu pudesse entrar me rastejando para as pessoas não notarem que eu estou chegando, eu assim o faria. Não pense que eu vou ser aquele cara que chega na festa e aquele cara que vai chegar contagiando todo mundo, brincando com todo mundo, mexendo com todo mundo. Pelo contrário, eu vou ser aquela pessoa mais quieta do lugar. Então, são comportamentos diferentes. Eu até admiro quem seja assim. A pessoa que é extrovertida, a pessoa que brinca com todo mundo, que conversa, que fala. Eu sou extremamente tímido, como estou dizendo. Eu fico até vermelho em situações, assim, completamente corriqueiras. Então, você tem que perceber, né? Ah, essa sensação de não estar no centro das atenções. Você não precisa estar no centro das atenções. Veja bem. Não estou aqui falando de pessoas que são extrovertidas, que têm este comportamento, não é? Que é um comportamento próprio da pessoa. Ser extrovertida, chegar, brincar, aquilo é uma característica dela. Assim como essa característica inversa, né? De ser introvertida, é uma característica minha. Então, não estou falando de quem tem essa característica, essa característica que é uma característica própria da pessoa. Mas aqui eu estou dizendo desta necessidade de estar no centro das atenções. Por que isso? Por que essa necessidade de estar no centro das atenções? Porque eu considero que somente quando eu estiver no centro das atenções, quando estiverem prestando atenção em mim, olhando para mim, é aí que então eu sou valorizado? Então, é assim que você vê a questão? Uma pessoa que está quieta no canto dela, como eu, por exemplo, que fico quieto no meu canto, quem disse que as pessoas ali não podem estar me valorizando? Ou não prestando atenção, ou é, que eu estou ali. Por que eu tenho essa necessidade de querer afirmar a minha existência? E para eu sentir que eu existo, as pessoas precisam estar me observando. Não, a minha existência e o meu existir independem da outra pessoa. O meu existir, você concorda? O meu existir independe da observação alheia. Eu sei que eu existo. Aliás, Descartes, o filósofo Descartes, que usou o método da dúvida, colocou tudo em dúvida, a dúvida metódica, a dúvida hiperbólica levada ao extremo. Duvidar de tudo, colocar tudo em xeque, tudo em dúvida. Ele que duvidava não podia duvidar que ele, duvidando, pensava. Quer dizer, por isso que chegou na máxima cartesiana, penso, logo existo. Quer dizer, eu que duvido de tudo, que coloco tudo em dúvida, não posso duvidar que eu que duvido penso. Se eu penso, logo eu existo. Então, veja bem, minha querida, você para existir, o seu ser, aqui estou falando em categoria filosófica, o seu ser, ele para você ser pessoa, é igual aquela pessoa que para se sentir pessoa, para sentir que ela é pessoa. E o é, significa o ser, para sentir que eu sou, eu preciso ter. Tá? Acho que essa comparação elucida melhor ainda o que eu estou querendo dizer a você, dessa necessidade de estar no centro das atenções. Você está vendo? Tem gente que para se sentir pessoa, para sentir que ela é, que ela existe, ela precisa ter. Então, ela sobrepõe o ter ao ser. O ter é que define que eu sou. Eu só sou à medida que eu tenho. Meu, cara, eu adoro esses assuntos. Que delícia! Hein, clorofilada? Coisa boa, né? Clorofilada já está praticamente, é praticamente uma discípula minha aqui. Hein, delícia! Gente, então quer dizer, a pessoa, ela apoia o ser no ter. Eu preciso ter para que eu seja. Assim como outras pessoas vão se apoiar em outras coisas. Assim como você está apoiando o seu ser para eu me sentir observado, para eu me sentir valorizado, para eu me sentir pessoa. Eu preciso estar no centro das atenções. Preciso chamar a atenção. Senão eu não sinto a minha existência. Eu estou sendo desvalorizado. Quer dizer, é igual a pessoa, como estou dizendo, que sobrepõe o ter ao ser. É a pessoa que, então, ela precisa da marca, da etiqueta. Eu preciso da etiqueta. A etiqueta é que me torna uma pessoa. Conforme eu vou passando as pessoas... Ó, os outros estão pagando pau para mim, ó. Os outros estão pagando pau para mim, ó, que eu estou com essa camisa, né? Que custou não sei quanto. Estou com essa calça aqui. Meu Deus do céu! E aí? Igual eu vi uma vez aí, rapazes na webcam, isso anos atrás, rapazes na webcam, discutindo com outro rapaz que estava também pela webcam, enfim, eu não sei nem... E esses rapazes, eles eram, tipo, jogadores de algum time aí que tem um certo nome, apesar deles não serem dos times de... Era dessas categorias sub, não sei das quantas, enfim, eu não entendo de futebol, não gosto, enfim. Mas eram essas categorias aí. E aí, esses rapazes, esses jogadores, não é? Eles falaram para o rapaz na webcam. Eles disseram... Ah, velho, mano! O seu salário é o que eu gasto para comprar ração para o meu cachorro. Quer dizer, né? É uma inversão. A pessoa se apoia, quer dizer, para eu me sentir pessoa. Eu tenho que mostrar o que eu tenho. Tenho que mostrar meu contra-cheque. Tenho que mostrar minha conta bancária. Aí eu me sinto pessoa, os outros vão pagar pau para mim. O ter sobrepõe o ser. E aí? E no seu caso? Está entendendo a comparação que eu estou fazendo? Para que você entenda por que eu tenho que estar no centro das atenções para que eu me sinta pessoa. O que eu considero muito infantil. E isso se reflete no meu relacionamento. Porque se estamos juntos e o tratamento dele com relação a mim não for diferenciado das demais pessoas, é motivo de irritação e briga. Minha querida, né? Você vê que coisa. Então, igual aquela pessoa que ela avalia a outra, ela se auto-avalia, ela avalia a importância dela. Pela etiqueta que ela está carregando, você avalia a sua importância pelo tanto que ele te coloca no centro das atenções. Se ele estiver conversando na FESVira, começa a conversar com um amigo, começa a conversar com outro. Ah, então não. Quer dizer, eu não sou mais o centro da sua atenção. Então, eu não tenho mais importância alguma para você, né? É isso, né? Então, é assim. É assim mesmo, né? Você nem liga para mim aqui. Eu e essa planta não significamos nada. Você significa muito para o papai, viu? Lindeza. Então, quer dizer, você vê que coisa. E aí, minha querida, isso vai esgotando, hein, a outra pessoa, hein? Além disso, muitas vezes evito sair de casa, pois sempre acho que outras mulheres mais bonitas é uma ameaça em potencial. Meu Deus. Não, então, minha querida, eu vou fazer você ficar paranoica agora. Porque imagine, né? Quantos bilhões de mulheres existem no mundo? Então, esta ameaça nunca terá fim. Esta é a verdade, né? Vamos ser racionais e lógicos aqui? Esta ameaça nunca terá fim. A menos que você extermine todas as mulheres. Meu Deus. Aí você vai ter trabalho, porque você vai ser a única no mundo, né? Aí sim você vai sentir que você é o centro das atenções. Eu eliminei todas as mulheres. Eliminei todas as mulheres. Agora, por onde eu passo? É como se eu estivesse passando em frente a alguma construção. E os pedreiros gritam, gostosa! Porque agora eles não têm mais critério de avaliação. Então, quer dizer, eu posso estar um bagaço de mulher que eu vou ser a mais gostosa do mundo porque só existiam. E não é assim que as coisas funcionam. Eu entender que todas as outras são uma ameaça impotencial? Pera lá, então tem alguma coisa errada aí. Eu preciso trabalhar aqui o meu eu, a minha autoestima, a minha valoração própria. Como eu me vejo, como eu me valorizo. Por que que os outros são uma ameaça em relação a mim? Por que as outras pessoas me ameaçam? Por que as outras mulheres são uma ameaça impotencial? Me incomoda muito, não consigo relaxar. Sinto que estou perdendo minha identidade. Está igual aquela pessoa que perde a identidade para o ter. Eu deixo de ser pessoa porque a etiqueta fala mais alto que eu, que o meu eu. Já não me visto como quero, mas sim de forma que eu garanto a chamar bastante atenção dele e de outros homens. Nunca estou feliz com o meu corpo, cabelo, pele. Entretanto, não tenho tempo nem grana para manter o padrão que eu acho que talvez me tornasse mais segura de mim. Ai, não, 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 não. Para, para tudo. É igual a pessoa que... Eu perguntei outro dia para a pessoa, O que você acha que você deveria mudar para que você melhorasse? Para que você fosse melhor? Para que acontecesse uma melhora em você. O que você deveria mudar? Sabe qual foi a resposta? Acho que se eu mudar meu cabelo, viu? Mudar o cabelo. Olha a superficialidade. Veja bem, não estou aqui criticando pessoas que, porventura, vão querer mudar o corte de cabelo. Pelo amor de Deus, vai achar que eu estou falando... Você aí que está pensando, né? Economizou não sei quanto para ir no salão e fazer não sei o que no cabelo. Ai, o André está falando que eu sou superficial. Para de inverter minhas palavras e não tire minha frase fora de contexto. Estou dizendo daquelas pessoas que eu perguntei em nível comportamental. O que a pessoa precisava fazer? Ou seja, que tipo de mudança, de atitude comportamental eu devo mudar para que eu melhore como ser humano? É isso que eu quero mostrar. A mudança no cabelo é algo muito superficial. É uma coisa acidental e não substancial. Espera lá. Você achar que não tenho tempo nem grana para manter o padrão que eu acho que talvez me tornasse mais segura de mim. Minha querida, sua segurança não está nos peitos, não está na pele. Sua segurança não está no quanto você deixa o seu cabelo, não sei das quantas. Sua segurança está aí dentro de você. É isso que deixa uma pessoa ciumenta. A insegurança. Uma coisa atrás da outra como consequência. Fico o tempo todo reparando em outras mulheres e imaginando que com algumas delas eu não consigo competir. Até entendo que isso não segura um homem e que tenho outras qualidades que me tornam mais interessante, mas não é suficiente. Gostaria de ajuda. Minha querida, minha querida, o que eu poderia falar em relação... Já falei. Falei até demais do que eu previa que eu fosse falar sobre ciúme, porque tem outro aqui para falar ainda, né? Outro caso. Minha querida, sabe o que eu falo para você? Faça terapia. E pare de ser resistente à terapia. Procure um psicólogo, procure um terapeuta. Faça terapia para você lidar com isso dentro de você. Você se enxergar, você ter este autoconhecimento. Quem sou eu? O que está acontecendo comigo? Faça isso, certo? E o segundo e-mail. André, estava dando uma olhada nos seus vídeos do YouTube e me interessei muito. Sabe, sou uma pessoa muito possessiva. Sinto que estou perdendo meu namorado aos poucos. Falta de segurança. Por isso que eu falei que é o mesmo fio condutor aqui. Falta de segurança, medo de perdê-lo. Ele não mexe mais no Facebook. Não fala mais com seus amigos. Mas mesmo assim, esses filmes continuam. Quando saímos juntos, sempre reclamam que ele está olhando para uma garota. Isso é horrível. Ser acusado de algo que não se fez. Às vezes a pessoa encana. A pessoa fala. Uma vez, eu estava numa balada. E a pessoa que eu me relacionava falou assim. Você pensa que eu não vi você olhando? Eu olhei para a sua cara e você estava até vesgo. Você estava até vesgo. Gente, juro. Não estou aqui querendo pagar de mocinho bonzinho. Pagar de santinho. Se eu estivesse olhando, falaria aqui para vocês. Eu não tinha ideia. Eu não tinha ideia do que eu estava sendo acusado. juro para vocês. E é ruim. Isso é ruim. Entende? É muito ruim. Vamos falar o português. É muito foda isso. Você ser acusado de algo que você não tem nem ideia. E como você vai se defender? Então, olha lá. Sempre reclamo que ele está olhando para uma garota. Começo a ficar brava. Xingo ele. Então, aí é que está. Tem medo de perder. Mas as atitudes são atitudes de quem está dizendo. Me deixa. Termine comigo. Porque eu estou sendo insuportável com você. Não é? Não são atitudes assim? Uma pessoa, primeiro, ser acusada de algo que não fez. Depois, briga. Xinga. Então, quer dizer, quer preservar tanto a relação, tem medo de perder e acaba cometendo as atitudes que levam a um término. Tem os ciúmes das garotas do trabalho dele. Já brigamos porque ele encontrou uma garota do trabalho e ele só falou oi. Nossa, brigamos feio. Ah, minha querida, para, né? Ah, gente, eu acho que também tem limite as coisas, não é verdade? Tem limite. E quando a gente percebe que está saindo do limite, a gente tem que procurar ajuda. Ora, é o que você está fazendo aqui neste canal? Mas neste canal, eu dou algumas indicações. Primeiro, eu não sou psicólogo. Sou um filósofo que reflito sobre âmbitos gerais da situação. Outra coisa, aí você tem que procurar uma ajuda particular que vai ouvir o seu relato. Por isso tem que procurar aí um psicólogo, um terapeuta. Tem que procurar, porque quando a gente percebe que a gente está... Excedeu, excedeu, passou dos limites. Passou do tolerável. Então, pera lá. A gente vai ter que procurar um auxílio. Porque a gente tem que se entender. O cara encontrou uma garota do trabalho dele. Você acha que ele não vai falar oi? Não, gente, a gente deixa a racionalidade de lado muitas vezes. Não, é só parar, gente. É parar e refletir. Meu, eu encontrei alguém no meu trabalho. Eu não vou falar oi. Mesmo assim, na minha mente, começa a forma... Não, começa a formar, né? É que faltou um R aqui, né? Começa a formar coisas que não existem. Olha lá. Tento ficar com a mente ocupada para não poder ficar pensando sobre ele. Sei que ele é muito bom. Não quero perdê-lo. Sei que cada briga que temos, ele deixa de gostar um pouco de mim. Olha lá. Preciso de uns conselhos seus. Às vezes, só conselho não basta. É o que eu estou dizendo, gente. Tem algumas situações que um conselho, por exemplo, são indicações e não regras, né? Eu sempre digo isso. Eu não estou aqui ditando regras. Eu estou dando indicações. São pontinhos de reflexão. Mas tem determinadas situações que são simples. Então, esses pontinhos reflexivos, eles já podem sanar muita coisa. Agora, tem outras situações que nem o melhor dos conselhos resolve. mas sim um tratamento. Entende? Ah, ainda está me chamando de louca? A gente tem que parar com isso. De achar que uma pessoa que faz terapia ou acompanhamento psicológico é uma pessoa louca. Nós estamos no século XXI. Deus do céu! Século XXI! E a pessoa ainda achar que entrar num consultório psicológico é porque tem problemas mentais? Não sei como controlar. Tenho medo de perdê-lo. Eu o amo muito e também por ele ser meu primeiro namorado. Fico muito indignada com as coisas que faço e falo. Olha lá. Então, quer dizer, você percebe que você está extrapolando. Por isso que eu estou dizendo precisa de ajuda para voltar ao equilíbrio. Falo um monte, mas depois que eu faço, me arrependo. Fico pensando, como fiz aquilo? Tenho ciúmes das amigas dele. O que é bom é que ele me conta tudo, mas mesmo assim o ciúmes continua. Não quero perdê-lo. O amo demais. Preciso de alguns conselhos. Por favor, me ajude. Enfim, é isso, né, minha querida? É isso que eu tinha que falar aí para você. Procure ajuda. Faça isso. Senão a gente começa... Ah, o bom é que ele me conta tudo. Então, para ele dizer eu preciso controlar tudo. Se eu controlar tudo, se ele recebeu uma mensagem, ele pegou o celular, ele viu que é uma mensagem lá. É... É... Código de barras para pagar a conta que a operadora mandou para ele. Aí, mas ele não me falou. Aí, ele me falou aquele negócio que eu saio de mim. Boa! Ai, meu Deus do céu! Aí, eu pego. Ah, eu até mandando código de barras para eu pagar. Ai, agora eu estou sossegado. Ai, agora não sei o quê. Ai, quer dizer, eu controlo as coisas. Eu mando. Eu tenho posse nas coisas. Eu controlo tudo. Como se isso fosse garantia das coisas fosse garantia de que eu terei o amor eterno dele. Isso é garantia de que viveremos felizes para sempre. Entende? Por isso que eu digo que a gente extrapola e a gente apoia, muitas vezes, a nossa segurança em coisas muito superficiais. Muito superficiais. um celular que falou que falou quem é, quem que não é. Quem sabe em coisas assim. A gente se apoia em determinadas coisas e a gente deixa passar atitudes, gestos, porque a gente fica apoiado nessas coisinhas. E aí, a gente vai deixando passar atitudes e gestos e a gente não percebe o que está implícito nas atitudes e nos gestos. É isso. Muito obrigado pela participação, viu? Inscrevam-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição neste canal que busca ser sempre interativo, participativo. Participe. Participe do Facebook. Clique em seguir. Participe do blog Ponto de Vista do Ponto de Vista em 5 minutos. Muito obrigado. Forte abraço.